Música Quem vai querer um pedaço de bolo? Eu vou querer um pedaço desse bolo! Vai, acende logo essa vela! Acendeu, acendeu! Acopra! Onde? Bravo! Bua! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Boa! Não sei como você faz. Esperto, sim, nem? Olha só. Oh! Viu? O Salviano chegou. Que bom que você veio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Minha madrinha, Ofélia. Senhora, é um prazer. José Ângelo, Guiara, auxílio de Jardim. Bem-vindos, muito prazer. Obrigada. Obrigada. E onde está o aniversário antes? Ângelo! Olha ele aí. Ângelo, é pra você. Obrigada. E esse presente é pra você. Obrigada. Ai, que coisa linda. Me dá aqui, eu te ajudo, meu amor. Obrigado, senhora. Obrigada. Escuta, quer ver o Guzmão? Claro. Ele está ali sentado. Anda, anda. Senhora, vontade, hein? Obrigada. Que lugar lindo, seu filho. E aí, pai? Oi, mãe. Olha quem chegou. Ah, papai, não. Oi, Salviano. Espero que... não se incomode com a minha presença. Não, não. Ao contrário. Eu fico muito feliz em ver você. E eu também. Minha mãe sentiu muita saudade. É verdade, Beatriz? É. É. Quer dizer que... talvez eu tenha uma segunda oportunidade? eu te amo, Salviano. E acho que nós nos devemos uma segunda oportunidade. Abraça, amém! Abraça, amém! E aí! Ah, meu Deus te amo. Bravo! E aí! Eu sei... Eu sei... E aí, por então... Eu sei... É isso. Tchau, tchau.